O repórter Edgar Alencar acompanhou tudo em Los Angeles e falou com a campeã. O evento ainda teve a volta da fera John Jones, lutando pelo cinturão dos pesos meio pesados contra o sueco Alexander Gustafsson e algumas celebridades como sempre na plateia. Cada evento do UFC recebe um número quando tem disputa de cinturão e um nome. No caso dessa edição, 232, Cyborg vs. Nunes e Jones vs. Gustafsson 2. Seu evento principal já carrega uma responsabilidade. São esses lutadores que chamam o público, vendem pay-per-view, atraem celebridades para a beira do octógono. Pois até uma semana atrás, todo esse esquema estava montado para acontecer em Las Vegas, no estado de Nevada. Mas aí surgiu a notícia de um possível doping envolvendo justamente a maior estrela do evento. E em cima da hora, a Comissão Atlética de Nevada não aprovou a luta. Considerando toda a mudança da estrutura aqui para Los Angeles, mais a devolução dos ingressos para quem já tinha comprado lá para Las Vegas, o UFC calculou um prejuízo equivalente a mais ou menos 25 milhões de reais. E foi tudo por causa daquele cara ali. Mas parece que ele não sentiu nem um pouco essa pressão. Para entender esse rápido flashback do caso de John Jones, é preciso começar por um picograma, que é um grama dividido em um trilhão de partes. Mas foi essa ínfima quantidade de uma substância proibida que um teste antidoping acusou no organismo do lutador. E por causa dela, a Comissão Atlética de Nevada disse não a John Jones. A organização então consultou especialistas. Ouviu que não haveria qualquer ganho de performance. E que o resultado, na verdade, seria apenas um resíduo da última vez que o atleta usou doping. Sendo assim, como ele já havia sido suspenso, não faria sentido uma nova punição. Alguns estudiosos afirmam que mesmo um picograma de anabolizante no corpo pode sim gerar uma vantagem atlética. Mas o UFC preferiu acreditar em quem acha que não. Como a Comissão Atlética da Califórnia também não criou obstáculos, e o adversário aceitou a luta, essa madrugada, em Los Angeles, Alexander Gustafsson entrou no octógono pra tentar sua revanche contra John Jones. Mas se há cinco anos o sueco quase venceu, dessa vez John Jones não deu chances. Controlou a distância desde o início com chutes baixos. Evitou o boxe perigoso de Gustafsson. E no terceiro round, enfim conseguiu levar o seu adversário pro chão e só parou de bater quando o juiz encerrou o combate. Um gripado John Jones reconheceu que teve uma semana pesada com tanta controvérsia, mas acredita que nasceu abençoado com a habilidade de lidar com situações como essa. E ainda mandou um recado pra Daniel Cormier, seu rival histórico, que abriu mão do cinturão do meio pesado essa semana pra ficar só com um dos pesos pesados. Que tipo de cara abandona seu cinturão só porque eu cheguei em casa? O papai tá em casa, Cormier. E encerrou a provocação com uma convocação pra luta. Mas se a vitória de John Jones era mais do que aguardada, a de Amanda Nunes, ainda mais da maneira como foi, quebrou qualquer banca de apostas. Aí um abraço emocionado ao Conan Silveira, seu treinador principal. O último treino que a gente fez, ele foi pra casa com dor de cabeça, aí ligou pra mim, pô, velho, eu fiquei com dor de cabeça do último treino e tal. Falei, foi mesmo, professor, tu tá de brincadeira comigo, não fique fazendo essas coisas não, que aí eu acredito, entendeu? Aí brinquei assim com ele. Ele falou, não, Amandinha, eu sou homem, pô. Eu sou homem, você bateu em mim, eu senti. Não é o fim, isso aí é, eu vou treinar, volto, treino de novo, luto, já perdi antes. Minha primeira luta de MMA eu perdi. E eu fiquei 12 anos após isso sem perder. Um dia eu ia perder, né? Na verdade, assim, a gente não é invencível. E eu nunca falei isso. O nocaute em 51 segundos só não foi surpresa pra ela mesma. Eu sabia que esse momento chegaria em minha vida. Assim, quando eu decidi lutar com ela, quando eu decidi desafiar a Cris, eu já tava certa que eu ia ganhar essa luta. Quando eu assinei o contrato, eu falei, pronto, é o contrato que eu só vou lá buscar o meu cinturão. Isso botou um fogo no meu coração, né? Na verdade, assim, querendo ou não, dá um motivo. 12 anos sem perder, né? E eu continuo treinando desde o primeiro dia que eu comecei a treinar na academia. Então, imagina agora. Então, acho que motiva cada vez mais. E eu gosto disso, é o meu trabalho. Amanda Nunes se tornou a primeira lutadora do UFC a ganhar dois cinturões em categorias diferentes. E a atitude de Cris Borg aumentou ainda mais a grandeza do momento. Várias coisas ela superou. E as pessoas nunca deram o valor que ela merecia também. Eu acho que isso, com certeza, essa vitória de hoje vai valorizar cada vez mais ela também. Quero ressaltar que a Cris é uma grande campeã. É uma grande atleta. Era pra ter sido em Las Vegas. Por causa de John Jones, acabou sendo em Los Angeles. E por mérito de duas brasileiras, esse UFC 232 garantiu seu lugar na história.